Há muitas maneiras de contar a história do Brasil antes de existir Brasil com esse nome, dizer das origens, dos povos que o constituíram, ameríndios, africanos, europeus, mas os países se formam pela ação dos que o formam. Essa ação começa aí, em Ceuta, cidade comercial do norte da África, tomada de surpresa das mãos de árabes e berbeires pela armada de uma pequena nação, que até então lutava para se manter independente, vivendo basicamente da agropecuária. Portugal, nesses azulejos, em destaque o infante Dom Henrique, então aos 21 anos, filho do rei. Ele teria ainda 45 anos pela frente e seria um dos motores da ação de descobertas e conquistas lusas. Ali, em 1415, a tomada de Ceuta assombrou a Europa, que não veria mais Portugal com os mesmos olhos e teria novos motivos para levar muito a sério aquele povo peculiar, que não apenas agiria para estabelecer um país chamado Brasil, como reproduziria nele sua cultura, seus valores, seu destemor. Nesse pequeno barco, Bartolomeu Dias e seus homens se lançaram a navegar ao desconhecido. Enfrentando tempestades, sem saber bem onde estavam, com água e comida ruins, eles provaram que os oceanos se comunicavam e, assim, era possível apresentar o mundo ao mundo em pouco tempo, como de fato os portugueses o fariam. É simplesmente o maior feito histórico entre todos, e sempre o será. Nada mudou tanto o mundo quanto mostrar a todos os povos quem eram os outros povos e onde estavam. Até então, compartimentado, o mundo, a partir daquele ano de 1488, se fez numa só aldeia. Se há quem afirme que seria melhor ter mantido agentes isoladas, estará preso a uma noção substantiva de cultura, que não é algo que se perca o que se ganhe, está em movimento inevitável. Ao dobrar o cabo da boa esperança, Dias deu um passo gigantesco à humanidade, tão gigante quanto o planeta que a abriga. Os brasileiros de então, os ameríndios, logo teriam notícia dos feitos da navegação lusa e do próprio Bartolomeu Dias, que estaria em coroa vermelha com Caminha e Cabral. É provável que o rei João II soubesse o que estava fazendo quando tomou para Portugal grande parte das terras da América do Sul no Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. João II foi o mais inteligente e capacitado entre todos os governantes lusos e sua obstinação por formar um império global permitiu os feitos de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, entre outros. A propósito, nunca existiu uma escola de sagres, um mito de elaboração muito posterior. O rei gerenciava pessoalmente a equipe de navegadores, cartógrafos e construtores de navios. O que eles criavam e planejavam era, obviamente, segredo de Estado, o mais importante dos segredos. Documentadamente, a primeira missa na América Portuguesa se deu em 1500. Batizada estava a Terra de Santa Cruz. Descobertos estavam os tupis, que igualmente descobriram os lusos. Mas a carta de caminha para Dom Manuel, primo e sucessor de João II, só seria divulgada no século XIX. O achado de Cabral e seus homens não conheceria a fama imediata. Essa glória estava reservada a outro. Em 1503, é publicada a carta supostamente escrita pelo florentino Américo Vespúcio, dando conta de sua expedição à costa leste de um novo continente, de um novo mundo. Daí, mundos novos, ser o título que popularizaria tal carta. Um sucesso editorial rápido, colossal, em mais de um idioma, que faria de Américo o único homem a batizar um continente. A viagem de Vespúcio, a serviço de Portugal, teve início em 1501. Mapeou e batizou pontos como Cabo de Santo Agostinho, o Rio São Francisco, a Baía de Todos os Santos e outra baía, esta entendida como Rio, o Rio de Janeiro. Também recolheu em Porto Seguro os dois homens deixados por Cabral um ano antes para interagir com os tupis. Quanto a mundos novos, inspiraria Thomas Morris a escrever Utopia e influenciaria ideias e ideologias europeias por séculos. Daria fama aos brasileiros, aos tupis, de não conhecerem freios morais e de estarem sempre prontos a flecharem uns aos outros, também com fins alimentares, marcadamente antropófagos. A fama se estenderia aos brasileiros e jamais nos abandonaria. Para o resto do mundo, ainda somos como os tupis retratados em mundos novos. Amigo pessoal de João III desde a primeira juventude e primo em primeiro grau do valido do rei Antônio de Ataíde, Martim Afonso de Souza teve a honra de fundar a primeira vila do Brasil com a primeira Câmara de Vereadores. É importante esclarecer que Portugal herdou da antiga Roma o modelo de município, vila ou cidade, a distinção era apenas honorífica. Assim, fundar uma vila era fundar um município. Além da autonomia bastante ampla, o município dava aos cidadãos uma série de direitos e garantias. Os oficiais da Câmara, vereadores, eram eleitos. Em termos locais, Portugal era, portanto, uma democracia e as câmaras podiam, até certo ponto, discordar de diretrizes dos reis ou governadores. Também encaminhavam as reivindicações de seus habitantes ao poder central. São Vicente já existia como povoação em 1532, mas não prosperaria como vila. Logo, seria superada pela vizinha Santos, vila instalada em 1546 por Brás Cubas, a mando de Martim Afonso, que, ao adquirir a condição de capitão donatário, podia fundar vilas sem licença caso a caso do rei. João III subiu ao trono aos 19 anos, sem experiência e sem vontade de governar. De inteligência pouca, confiaria ao amigo Antônio de Ataíde o papel de principal conselheiro. Se conheciam de antes e eram muito próximos. Dois anos mais velho, Ataíde ensinara ao adolescente João, quando ainda príncipe, coisas da vida que não se confia a qualquer um apresentar. Antes mesmo de receber o título de Conde da Castanheira, pelo qual seria mais conhecido, ele se interessou pelo tema de como governar o ultramar. que incluía a América portuguesa. Foi dele e de Diogo de Gouveia e Cristóvão Jaques a ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias, concedidas a homens de negócio, de navegação e de guerra. Foram inicialmente 14 as porções de terras distribuídas a capitães donatários, com poderes amplos, nem sempre respeitados na prática. O próprio Ataíde, que morreria sem visitar o Brasil, receberia mais tarde a capitania de Itaparica, legada a seus descendentes, só extinta dois séculos e meio depois. Entre as capitanias originais, nenhuma prosperou tanto quanto a dada a Duarte Coelho, Pernambuco, porque a terra se mostrou perfeita para o cultivo de cana-de-açúcar, porque logo os lusos se entenderam com os tupis, ali apelidados Tabajaras, e porque o donatário veio cuidar pessoalmente do empreendimento, acompanhado da esposa, Brites de Albuquerque, e do cunhado, o nobre Jerônimo de Albuquerque. Ocupada em 1535, baseada inicialmente nas vilas de Olinda e Igarassu, a capitania se expandiria continuamente até a invasão holandesa, quase um século depois. O açúcar era virtual monopólio português, que dominava a melhor técnica. O produto era muito valorizado pelo uso culinário e por servir como conservante universal num tempo de acesso muito restrito ao recurso da refrigeração. Ao contrário de Duarte Coelho, o homem rico e nobre Jorge de Figueiredo Correia não veio pessoalmente administrar sua capitania, preferindo enviar o espanhol Francisco Romero para fundar São Jorge dos Ilhéus em 1536. Romero tentou se instalar primeiramente em Morro de São Paulo, limite norte da concessão, mas não havia tupis ali. E, sem tupis, era muito difícil lidar com a terra e seu cultivo. Na foz do rio Cachoeira, tupis havia de sobra, ali apelidados tupiniquins. Os tupis não foram um estorvo à ocupação europeia do Brasil. Foram essenciais a ela. Enquanto estiveram em bom entendimento com os lusos de Ilhéus, o lugar prosperou, com grandes e muito produtivos engenhos de açúcar. Mas uma mal-explicada rebelião tupiniquim em 1559 marcou o início de um declínio que só haveria nova luz no final do século XIX, no ciclo do Cacau. O norte da capitania, dado aos jesuítas, conheceria a melhor sorte, tendo sido fundadas ali as vilas de Cairu e Boipeba ainda no século XVI. A capitania de Ilhéus seria incorporada da Bahia em 1759. Francisco Pereira Coutinho, o donatário da capitania de todos os santos, chegado em 1536, mostrou-se um gestor inábil. Esperto era Caramuru, Diogo Álvares, que ali já estava, se entendendo bem com os tupis e fazendo comércio com os franceses. Mais esperta a sua esposa, a tupi Catarina Paraguaçu, que sobreviveria ao marido e receberia depois as mais nobres terras da península em Sesmaria. Coutinho acabou devorado, literalmente, pelos tupis de Itaparica. Antônio de Ataíde manda então outro primo em primeiro grau, mas de linhagem ilegítima, Tomé de Souza, fundar a cidade de Salvador, primeiro município do Brasil com esse título, para sediar não só a capitania, vertida para a coroa, mas também o governo geral, entidade que se mostrará mais abstrata do que prática, pois cada capitania seguirá no mais das vezes se reportando a Lisboa ou a Madrid. Luís Dias foi o encarregado de construir a primeira cidade planejada da América Portuguesa e o fez tão bem que a terraplenagem e o traçado permanecem basicamente os mesmos no século XXI. A capitania da Bahia prosperou com os engenhos de açúcar do Recôncavo e por dali partirem bandeirantes baianos que povoaram com gado vastos sertões. O município que se tornaria o maior e mais importante do Hemisfério Sul foi resultado de uma transferência de sede, não de uma fundação original. João Ramalho, o Adão Paulista, fundar a Santo André da Borda do Campo, não é a Santo André atual, em 1553, autorizado por Tomé de Souza, que o conheceu e o admirava. Em 1554, os jesuítas instalam o Colégio de São Paulo de Piratininga, no local que passaria a sediar e nominar o município do Planalto a partir de 1560, com João Ramalho como vereador e principal gestor. Detalhes burocráticos à parte, São Paulo demorou a prosperar, mas se tornaria matriz de povoamento e de cultura de meio Brasil. Segundo João Manuel Monteiro, o Planalto não era habitado originalmente por tupis, mas por Guaianás, povo de língua G. Os tupis subiram a Serra do Mar com os portugueses. Os muitos mamelucos que nasceriam dessa união formariam a paulistanidade, o mais bem-sucedido empreendimento cultural e material da América portuguesa. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti